Ok, estamos aqui a um minuto de começarmos, vou iniciar aqui a transmissão ao vivo, se todos estiverem de acordo. Então desejo boa sorte a todos e espero que seja um webinar muito útil para toda a gente. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Estamos agora a iniciar o webinar que estamos aqui hoje sobre a exportação de produtos alimentares e materiais para contacto com alimentos. Eu queria desejar a todos uma muito boa tarde aos participantes que já se estão a juntar a nós e que já são cerca de 18 e que se vão juntar para este webinar sobre produtos alimentares e materiais para contacto com alimentos. Queria agradecer em primeiro lugar aos nossos oradores, ao Sérgio Namora da Capalogue, ao Marco Henriques da Mapa Oral, muito obrigado por se juntarem a nós e também obviamente à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, à pessoa da Marta Borges, à Alexandra Campos e à Paula Bico, muito obrigado por estarem aqui connosco e também à Ana Arsénio da Direção Regional de Agricultura e Pescas. Foi sempre desde a primeira hora um prazer falar com todos e contar com a vossa disponibilidade. Espero que seja aqui uma hora e meia de interação bastante útil para todos os que nos estão a ver. Eu vou esperar só um bocadinho que comecem a juntar-se os participantes, já estamos com cerca de 30 participantes, tínhamos inscritos cerca de 75, portanto vamos esperar mais um minuto ou dois que se juntem mais pessoas para darmos início aqui ao nosso webinar. Muito obrigado. À medida que os participantes vão entrando na sala, se nos quiserem mandar uma mensagem a dizer se estão em Lisboa ou se estão noutra zona do país ou inclusivamente do estrangeiro, temos tido muitos participantes do estrangeiro, não hesitem em colocar no Q&A ou no bate-papo disponível na barra inferior da plataforma Zoom. Este é o primeiro webinar de muitos webinars que temos feito nesta época de confinamento ou de pandemia, agora já estamos numa época de confinamento total e este é o primeiro webinar pós-requestro de muitas pessoas de férias. Esperamos que seja muito interessante voltar a debater com todos os oradores estes temas tão importantes para a importação e exportação dos nossos produtos aqui em Portugal. Estamos a receber mais participantes. Temos aqui um participante do Porto. Olá, bem-vindo. Sugeri esperarmos mais só dois minutos que entrem mais alguns participantes para darmos início ao nosso webinar, também respeitando aqui as pessoas pontuais. Para quem não conhece a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, hoje é a primeira vez que está a participar em alguma das nossas iniciativas. Nós somos uma associação empresarial privada, a mais antiga associação empresarial privada em Portugal, desde 1834, que ajudamos empresas a exportarem para outros mercados. E temos vindo direcionar muitas das nossas iniciativas, por impossibilidade de realização de eventos presenciais, para estas plataformas digitais. Temos feito inúmeros webinars sobre diferentes temas ligados à internacionalização e a outros temas que percorrem a vida das empresas. E estamos hoje aqui para falar sobre um tema tão interessante como a exportação de produtos alimentares, que afeta muitas empresas a nível nacional e os materiais para contacto com alimentos. Portanto, eu se calhar vou dar início aqui ao nosso webinar. O meu nome é Pedro Magalhães, se calhar ainda não me apresentei. Sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser o vosso anfitrião deste webinar sobre importação e exportação de géneros alimentícios e materiais destinados ao contacto com alimentos. Queria agradecer, naturalmente, a todos os participantes que se estão a juntar a nós, mas em particular aos nossos oradores, a quem volta a agradecer novamente a disponibilidade que demonstraram para estar aqui connosco hoje. Sérgio Namora, da K-Logo, ao Marco Henriques, da Mapa Oral, à Marta Borges, ao Alessandra Campos e à Paula Dic, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Creio que vamos passar a designar de GAF, é mais fácil. E à Ana Arsénia, da Direção Regional de Agricultura e Pescas, a DRAF. Queria agradecer também à Caixa de Saldo Pósitos por continuar sempre a apoiar as nossas ações internacionais aqui da Câmara de Comércio. É um parceiro já há três anos que está connosco e espero que continue por muitos mais. No que respeita a este tema, a exportação para países terceiros de diversos tipos de bens, tais como animais, produtos germinais, alimentos alimentícios de origem animal e também não animal, e a alimentação animal, entre outros temas, obedece a regras sanitárias definidas pelo país destino. A DGAF é a entidade responsável pela tomada destas medidas, para garantir a conformidade e a segurança dos produtos e da documentação oficial emitida. E por isso é que temos muito gosto em que estejam aqui connosco hoje para abordarmos, ou para procurarmos abordar alguns destes temas que todos queremos muito abordar, que são a intervenção que a DGAF tem feito, bem como a DRAF, na importação e exportação destes géneros alimentícios e também dos materiais destinados ao contacto com alimentos. Também a perspectiva dos operadores económicos na exportação destes produtos alimentares, como é o caso da MAPORAL, e uma perspectiva da área logística no que se refere às operações comerciais que envolvem este tema, como é o caso da Capalogue. Antes de iniciarmos, recordo apenas algumas regras base de funcionamento do evento. Estas sessões vão ser gravadas, o vídeo e os microfones de todos os nossos participantes vão estar desligados, portanto todas as questões ou comentários que tenham poderão ser colocados na rúbrica Q&A, que podem ver na barra inferior do Zoom, para que depois possamos colocá-los aos nossos convidados. O objetivo é isto de ser o máximo interativo possível, por isso é que até temos o privilégio de poder ter tantos oradores, portanto todos podem interromper quando quiserem, os participantes e os próprios oradores, para tornar a discussão mais profícua, e por isso estejam à vontade para colocar todas as questões na Q&A, e eu próprio vou colocando essas mesmas questões aos nossos oradores. Sem mais demoras, passava agora a palavra à nossa oradora Paula Bic para iniciar aqui a apresentação por parte da Degar. Muito obrigado novamente a todos e espero que seja um webinar muito útil. Obrigado. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a Degar se associa a este webinar, que eu vou aqui recentrar, pedindo desculpa, recentrar porque diz respeito especialmente, sem prejuízo de podermos abordar outras questões, especialmente a produtos de origem não animal, materiais em contato, e nos produtos de origem animal aos suplementos alimentares. Isto porque nós fizemos um diagnóstico à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a quem agradecemos a iniciativa, que eram mais estes produtos que teriam algum tipo de, exigiriam algum tipo de confirmação por parte da Câmara de Comércio e que estavam a ter alguns constrangimentos na exportação. Exatamente. Portanto, recentrar aqui a questão, sem prejuízo de podermos responder, ou trazer como trabalho de casa, outras questões que possam ser colocadas e que estejam a causar constrangimentos a alguns dos participantes ou que queiram saber um bocadinho mais sobre exportação. Eu vou então pedir ao Pedro para me dar permissão para partilhar a tela. Já consegue. Já consigo. Penso que sim. Já consigo, já consigo, já consigo. Agora vou descobrir aqui a minha apresentação. E vou compartilhar. Acho que sim. Já está ela. Vamos só pô-la em modo de apresentação. Ver se o computador obedece. Já estamos. Ótimo. Já estamos. Portanto, Eu acompanho o dossiê da exportação, grosso modo, há 20 anos, com alguns interregnos, mas vou sabendo quais são os constrangimentos que os operadores têm na exportação. E, portanto, nós hoje resolvemos e fizemos questão de fazer com a Câmara uma pequenina apresentação para recentrar também a questão da exportação. Exportar é um fato por medida. Toda a gente já me ouviu dizer isto. Todos os presentes já me ouviu dizer isto. Mas implica algumas regras. Porque quem certifica não pode ser ofendido naquilo que está a fazer. e, portanto, daí as regras básicas para a certificação para a exportação. E é só relembrando essas regras e aproveitando os 15 minutos porque o diálogo e as vossas perguntas são muito mais importantes que eu vou fazer esta apresentação. Portanto, regras gerais. Em primeiro lugar, os operadores têm que estar licenciados e ou registados nos termos da legislação europeia. Portanto, têm que cumprir nas empresas onde produzem e nas empresas a menos que sejam brokers onde armazenam o Regulamento 852-2004. E para nós podermos fazer o controle temos que vos conhecer e temos uma base de dados privilegiada para vos conhecer que é a nossa base de dados tão conhecida por vocês como o CIPAS. Mas nós para certificarmos nós e quando eu digo nós somos nós de GAVE e nós DRAP de GAVE nos produtos de origem animal DRAP nos produtos de origem não animal temos que vos ter controlado porque senão podemos nos estar a ofender a dizer que cumpre os requisitos da legislação nacional e europeia ou dizer que está conforme as regras nacionais ou que está conforme as regras do país destino há regras de exportação que assim o exigem mas nós não sabemos portanto só é registado no CIPAS só são registadas no CIPAS empresas que tenham tido um controle prévio um controle no âmbito do seu plano de controle eu tenho aqui o plano de controle da agroindústria ou o plano de controle dos materiais em contacto PCMC e que este controle claro como é evidente seja satisfatório sem não conformidades relevantes pronto isto é só para vos relembrar e para recentrar todos os operadores exportadores nestas regras porque ultimamente têm surgido alguns constrangimentos porque nós a primeira coisa que fazemos e que pedimos às DRAP que façam quando chega um operador a pedir um certificar é vão verificar se está registrado no CIPAS e se tem um controle satisfatório porque caso não tenha não cumpra os requisitos para ser certificado nem ele nem os seus produtos porque o que nós estamos a certificar são os produtos nas empresas pronto e temos de tirar alguns constrangimentos por basicamente porque às vezes a urgência é inimiga dos procedimentos pronto e ainda para frisar isto o que é que nós e as DRAP vemos quando vos vamos fazer o controle vemos as regras básicas do HCCP como é lógico a todos os operadores e depois o relatório fica no CIPAS vocês os senhores operadores conseguem ver os relatórios de controle e as respectivas conformidades ou não conformidades no CIPAS eu não sei se quer abrigar o diálogo se não quer abrigar o diálogo doutor Pedro tenho aqui a Carla Barreira levantou a mão não sei se quer abrigar o diálogo ou não quer abrigar o gasto os 15 minutos e depois as perguntas são no final eu acho como sugerias as pessoas não podem falar nem podemos ver as pessoas portanto se as pessoas quiserem fazer perguntas pode ser através daqui da da do chat do chat se o Marco ou o Sérgio quiserem interromper naturalmente ok ou aqui as colegas para me dar mais exatamente obrigado portanto estes são os nossos planos de controle que são basicamente executados pelas direções regionais de agricultura e pescas e que estão relacionados com o que nós estamos a tratar hoje plano de controle da agroindústria o plano de controle dos materiais de contato e também o plano de controle dos suplementos alimentares que não está aqui a desenhar todos eles são executados pelas DRAP em coordenação com a DGAV assim como a certificação é no geral feita pelos colegas das DRAP em articulação com a DGAV coordenação com a DGAV portanto depois todos estes planos estão no nosso site só para centralizar os senhores operadores todos estes planos estão publicados nos nossos sites e no nosso site e só para dizer nós só conseguimos certificar produtos sem incumprimentos basicamente ou se os incumprimentos não nos ofenderem porque se os incumprimentos nos ofenderem não podemos certificar produtos e têm que ser sanados os incumprimentos e verificados por mais um ato de controle para podermos prosseguir com a certificação e normalmente grande parte dos incumprimentos ou são de estruturas ou são de aditivos já agora só para dar aqui uma nota e para lançar questões ao debate portanto quando o operador pretende exportar primeiro deve saber quer exportar para um determinado destino deve saber que do lado de lá há a potência para receber os seus produtos deve ter previamente tentado saber junto do país de destino quais são as regras o que é que as autoridades competentes exigem que tipos de documentos exigem se têm um modelo de certificado específico ou não têm um modelo de certificado específico se um generalista serve às vezes até é que tipo de texto como eu digo isto é um fato por medida se a cintura é alta se a cintura é baixa que tipo de texto é que o país de destino exige na certificação e isto faz sem dúvida através dos vossos interlocutores no país de destino mas muitas vezes mais informação que esta e a informação oficial está também nas webpages dos países de destino portanto os nossos grandes países de destino ou os tradicionais eu já não digo os grandes porque agora há muitos mercados emergentes que já representam uma fatia muito grossa das nossas exportações mas os Estados Unidos o Brasil a própria China já têm e muitos outros países têm informação sobre os requisitos nas páginas nas páginas das autoridades competentes portanto é só para relembrar posto isto estando o operador em condições de ser certificável e ter o produto certificado e tendo falado já com o outro lado importa perceber bem se algum dos nossos certificados serve ou não e verificar portanto que tipo de certificado é que quer que documentos é que o país que tem que obrigatoriamente pela parte de cá fazer acompanhar a mercadoria e também fazer-nos chegar de preferência para nós podermos avaliar que mercadoria é que vai onde é que tem a mercadoria em que data é que o produto vai sair porque nós não certificamos e eu vou voltar a dizer isto ando a dizer isto há muitos anos às vezes os barcos ou a mercadoria está ao largo ou já lá está e veio-nos pedir certificados e isto é como vocês devem imaginar para o certificador é extremamente desagradável portanto é terrível fazer um operador regressar com a mercadoria mas também acreditem nós estamos sempre a tentar fazer o nosso melhor não certificamos mercadoria que já está do outro lado ou que já está ao largo portanto é muito desagradável virem estes pedidos ouvirem estas pressões porque elas não fazem sentido nós para certificarmos temos que ter a remessa de modo a podermos ir ver em que condições é que está em que condições é que vai embarcar se bate com a packing list se não bate com a packing list se quisermos colher amostras para verificar as condições em que está ainda o podemos fazer e dizermos temos mais eu sei lá nas bebidas espirituosas temos mais 10 garrafas no lote que vai sair se vocês quiserem fazer a colheita da amostra estejam à vontade porque nós temos que ter segurança naquilo que estamos a certificar e o que eu digo sempre aos colegas que fazem a certificação é desde que não vos ofenda e o que não vos ofenda é que tenham todos os meios para o poder fazer portanto e ter os lotes disponíveis para nós os podermos ver antes de embarcar sabermos que temos garrafas ou caixas disponíveis para poder fazer uma amostra e para poder mandar para o laboratório para um teste rápido de alguma coisa que queiramos averiguar até porque há um destino que diz o teor alcoólico tem mais só tem uma tolerância de uma décima ou uma centésima por exemplo numa bebida espirituosa isto tem que ser possível de ser feito portanto estou sempre a chamar a atenção para isto depois nós temos na nossa página que também tem bastante informação os certificados mais mais usuais o generalista que é de qualidade alimentar temos o certificado de origem que atesta que a matéria-prima é de origem nacional ou que o género alimentício foi produzido em Portugal e há países de destino que querem que usam este certificado e pedem muito este certificado depois ainda há países de África que nos pedem Marrocos Tunísia que nos pedem certificados com muita frequência certificados de não contaminação radioactiva e eu digo ok nós emitimos estes certificados mas tem que nos apresentar uma análise válida para o produto porque nós não sabemos de onde é que veio o produto como é que o produto está no mínimo a cada dois anos tem que nos apresentar um resultado analítico para este para a mercadoria que está que está a ser certificada aconselhamos que a análise seja feita no nosso laboratório que temos que não é acreditado que é o ITN ou num outro laboratório acreditado na Europa mas que faça referência ao lote que está a ser exportado e que está a ser ou que nos digam tem dois anos mas foi para este mesmo produto e depois ainda temos em uso digam-me vocês também são confrontados com isso o pedido de certificados de genuinidade para bebidas espirituosas de origem anonvínica e estes e estas bebidas sim têm sempre que ter análises e têm sempre que as amostras têm sempre que ser as análises têm sempre que ser realizadas desculpa num laboratório que tenha os padrões que é o laboratório da ASAI que eu saiba neste momento só depois temos um outro tipo de certificados que a Câmara de Comércio falou connosco que é o certificado de venda livre que atesta que o produto é legalmente comercializado no nosso país e que cumpre os requisitos da legislação nacional e europeia por regra estes certificados deveriam entre outras coisas servir para abrir mercados eu peço desculpa vou ter que pedir aqui que me fechem a janela porque tenho a rua a falar ao mesmo tempo que eu e não sei se vocês estão a ouvir a mesma coisa peço desculpa não conseguimos ouvir perfeitamente pronto portanto estes certificados de venda livre nos suplementos alimentares são mesmo para a abertura de mercados e destinam-se a entregar às autoridades competentes e nós pedimos que nos digam qual é a autoridade competente e dirigimos os certificados à autoridade competente para a abertura do mercado atestando atestando que os produtos cumprem os requisitos da legislação europeia e são apresentados como suplementos alimentares e quando são para suplementos alimentares até são emitidos por nós e quando eu digo nós digo não só de gado como os colegas na minha direção de serviços que estão em contato com os operadores que produzem os suplementos alimentares ou que pretendem exportar estes suplementos alimentares todos os outros certificados que acompanham as cargas de suplementos alimentares são emitidos pelas DRAP portanto isto aqui é só um resumo daquilo que nós podemos pedir que os colegas das DRAP podem pedir para a emissão dos certificados nós por exemplo nos suplementos alimentares quando emitimos um certificado de venda livre para um produto que foi feito na Europa pedimos sempre o comprovativo à casa-mãe que está a querer colocar o produto num país terceiro da empresa que produziu o suplemento alimentar que nos indique se está licenciado e que venha um documento da autoridade competente do Estado Membro que prove que a empresa está lá licenciada portanto documentos de licenciamento evidências registos podemos pedir este tipo de documentos todos que vocês estão habituadíssimos e as DRAP também os pedem como eu já disse devemos ir ver os produtos sei que é muito difícil porque temos muito poucos técnicos para o fazermos mas sempre que possível ir ao local onde os produtos estão embarcados e têm que nos dizer onde é que os produtos estão os os senhores exportadores e eventualmente fazer coleta de amostras agora como é que como é que vocês obtêm os certificados de exportação já todos sabem não é tão sabem todos devem dirigir-se às DRAPs ou fisicamente ou preferencialmente através das plataformas que cada DRAP tem disponível e aqui a pandemia veio acelerar muito aqui estes mecanismos nos acessos às plataformas de preferência com mais de 48 horas para que todos os documentos possam estar prontos eu tenho aqui com menos depois às 48 horas da exportação ou ao embarque dizerem-nos onde é que a mercadoria está disponível para para poder ser mostrada para depois poder ser certificado e quanto custa consta do despacho das DRAP cada DRAP eu penso que os preços entre DRAP estão mais ou menos harmonizados mas cada DRAP tem o seu despacho de custo de serviços estão-me aqui a sinalizar que é igual para todos e que está no mesmo despacho houve uma altura em que cada DRAP tinha autonomia mas depois foi entendido que os preços seriam harmonizados alguns casos específicos nos produtos compostos para gentes alimentícios de origem não animal produzidos em estabelecimentos com número de controle veterinário a situação é vista caso a caso consoante a remessa que está a ser expedida os suplementos alimentares para abertura de mercado o CVL como eu já vos disse é emitido aqui pelos serviços centrais de apelhado aqui nós estamos na tapada no fim eu deixo-vos um endereço de e-mail e vocês sabem na nossa página também está onde podem recorrer e tirar dúvidas os materiais em contacto com os gentes alimentícios eu penso que só estão a ser emitidos certificados de venda livre ou certificados de conformidade e somos nós aqui também que os emitimos mediante as declarações os certificados de conformidade mediante boletim analítico e os operadores que estão a exportar já sabem quando nos pedem o certificado de conformidade nos tem que enviar o boletim analítico com as análises relevantes para a conformidade que querem atestar e o custo do nosso certificado é de 25 euros salvo erro para certificados e para declarações neste momento mas também está no despacho 5165-A de 2017 da DGAF e eu acho que isto era tudo que vos queria dizer tenho aqui só um resumo portanto foi tudo o que eu falei o que é necessário a quem devem solicitar como é que devem solicitar com que antecedência eu aconselho mais que as 48 horas mas no mínimo com 48 horas e qual é que é o custo dos processos nas DRAPS ou na DGAF na DGAF é o despacho que eu vos mencionei atrás o 5165 nas DRAPS o 4186-2015 pronto estão aqui os meus endereços eletrónicos ou melhor o meu e o das perguntas que todos os operadores conhecem e que está sempre à vossa disposição para vocês colocarem questões que são respondidas por ordem de interada e por pertinência de dúvida têm dois critérios porque quando nos perguntam podemos rotular assim nós dizemos ou no caso podemos exportar embalado nós achamos que o operador tem que saber isso portanto eu estava aqui a tentar pôr uma pergunta daquelas podemos exportar embalado aquelas que são óbvias nós temos que deixar preterida em relação a outras que implicam mais estudo e que são mais importantes consideramos mais importantes obrigada pela vossa atenção estamos todos à disposição para as dúvidas que nos queram colocar muito obrigado Paula pela apresentação eu se calhar fazia aqui uma primeira pergunta ao Marco e ao Sérgio fruto deste daquilo que foi explicado aqui pela Paula e durante este período desde março até agora estamos a viver uma situação um bocadinho anómala e um bocadinho salve seja um bom bocado e como é que tem sido esta vossa interação porque sabemos que a Mapal continua a exportar e sabemos que a Capalogue também continua a ajudar empresas exportadoras como é que tem sido esta interação com a DGAV e com a DRAV de Marcos bom em primeiro lugar eu quero agradecer o trabalho que a DGAV tem vindo a fazer em particular com a Maporal o nosso projeto começou há quatro anos o grupo que é a Agropalto que está por trás da Maporal iniciou as exportações em 2017 e começámos o processo da China em conjunto com a DGAV o trabalho não tinha sido realizado se não fosse todo o trabalho feito pela DGAV junto do operador neste caso da Agropalto e da Maporal que eu penso para toda a indústria eu falo de indústria cárnica tenho muito a agradecer ao que se passou durante a visita da China a Portugal nós em particular vivemos uma posição privilegiada a equipa que temos da DGAV de Henrique Enques que faz parte de Évora tem sido incrível em todo o apoio que tem dado connosco em Lisboa também a nossa razão de queixa é sempre positiva tem estado connosco nesta fase desde Março desde aquela amizade do Covid com um apoio muito bom não sofremos a situação do Covid em termos de exportação porque desde o ano passado com a situação particular da China cerca de 60% da nossa produção tem ido para a China é um processo que já se vem arrastando desde 2017 por isso não temos vindo a ter o que segar muitas empresas tiveram em idade nacional um decréscimo de exportações porque se eventualmente estavam mais no mercado europeu não sentimos esse avalo de vendas mas em relação a todo o trabalho nomeadamente o que é feito com a DGAV só posso estar contente com tudo que nos tem ajudado ótimo Sérgio está connosco? Sérgio não sei se nos está a ouvir Peço desculpa tive uma falha aqui no computador e não estava a ouvir Obrigado da parte da Capalogue só fazer uma breve muito breve introdução a Capalogue é um transitário portanto é uma empresa que ajuda exportadores e importadores de todo o tipo de produtos não só alimentares o que eu tenho sempre alguma dificuldade nos webinars que não teríamos numa conferência ao vivo é conhecer quem é a nossa palestra para poder também apropriar as minhas palavras neste webinar porque eu vejo que obviamente a DGAV e a Mapural são empresas a Mapural é um produtor digamos assim a DGAV lida para diretamente com os produtores mas poderão haver por exemplo tradings aqui na nossa palestra neste que quem interessa mais são compre e venda não propriamente da produção e daí é sempre complicado eu com a autorização da Câmara de DGAV deixaria o meu e-mail também porque se houver empresas nessas condições obviamente nós estamos cá para ajudar a decifrar quem são o momento da produção e daí a DGAV e que nós a nossa função é exatamente ajudar porque se houver empresas nessas para ajudar a decifrar e já falado aqui atrás com a ajuda de GAV e que ajudar quem não produz mas compra e vende matérias alimentares possa precisar ao Covid e aos termos que temos passado aqui as grandes dificuldades que tem quando o Covid estava na China terá também tido as dificuldades que todos tiveram no sentido bem que houve portos na China que fecharam houve contentores que foram deixados em portos de transbordo a caminho da China causando custos e obviamente foi algo que não havia nada a fazer mas que teve algum impacto em algumas empresas pelo menos de clientes que trabalham connosco imagino como há para lá também hoje em dia a grande dificuldade que existe está no imbalance de contentores imbalance eu passo a explicar para quem não está dentro da terminologia é o facto de poder não houver carga à exportação para compensar a importação ou vice-versa ou seja se nós não recebemos importação de contentores frigoríficos por exemplo para a carne congelada da Maporal as taxas vão subir porque vai haver falta de contentores no mercado e os fretes à exportação vão subir o que muitas vezes faz com que as empresas não consigam ser rentáveis na exportação não digo que seja o caso da Maporal atenção estou só a dizer que algumas empresas poderão ter essa dificuldade acima de tudo um transitário que é o nosso caso da Capalogue o que faz obviamente é estudar e ajudar estudar o negócio de cada cliente e tentar adequar a resposta desse cliente às vicissitudes do mercado e à situação atual portanto nesse sentido obviamente gostava se for possível deixar o meu e-mail para empresas nessas condições que precisem de ajuda nós podemos fazer a ponte com a DGAV com a própria Câmara do Comércio e com os produtores nacionais também e obviamente também com os destinatários como foi muito bem dito pela DGAV são um ponto muito importante porque para nós conseguirmos saber o que é que precisamos para a exportação temos sempre que contactar o destino e nós podemos fazer isso facilmente também Sim Sérgio se quiser pode colocar um descrito na parte do bate-papo o seu e-mail e assim todos os participantes terão conhecimento do mesmo Obrigado Eu perguntava ao Marco pegando aqui no comentário do Sérgio que falou que havia muitas empresas que tiveram alguns problemas na China com respeito à exportação dos seus produtos o seu caso não teve problemas nenhum correu tudo bem sempre Não era bom correr sempre tudo bem Durante o mês de Janeiro e de Fevereiro os portos na China foram bloqueados e por não terem pessoal para trabalhar e houve retenção de contentores e digamos que houve uma grande quantidade de contentores que ficaram presos em postos de destino foram usados outras plataformas desde a Coreia a outros países na Ásia e obviamente teve custos esses custos e em particular e é bom que se entenda ao momento que a China vive no caso da carne de porco esses custos foram suportados pelos meus clientes porque estou privilegiadamente a trabalhar neste momento com a China a necessidade da China é grande por isso é mais fácil negociar esses problemas não tivemos falta de equipamento ou seja nós não temos falta de equipamento cá no nosso caso porque eu não trabalho exclusivamente com transitários portugueses o projeto antes de ter começado começou com reuniões com companhias de navegação na própria China e fomos diretamente ter relacionamento com que é que é a Maesca que é a MSC não cá em Portugal Portugal tem esta dificuldade este imbalance que existe não é um exportador de refrigerados trabalha muito mais o dry do que contentores de frio e pode ser um problema nós trabalhamos hoje 60, 70, 80 contentores por semana que obviamente não estaríamos cá existe algumas empresas que hoje já estão a olhar para isso e já trazem produto mesmo sendo seco em contentores de frio trabalhamos obviamente com empresas espanholas em particular com uma que digamos que é um peso pesado dentro da Maesca da companhia Maesca isto porque tínhamos que salvaguardar a posição em Portugal porque senão não conseguiríamos os transitários em Portugal tiveram no início uma dificuldade de fazer a negociação com as companhias de navegação derivado exatamente a isso o disponibilidade de equipamentos era curto há 4 anos hoje melhor mas será sempre mais difícil daí eu posicionar-me infelizmente no país vizinho e sair pelo portal Cires que para mim é igual uma prova não está muito longe ao final não sei se Sérgio se quer fazer algum comentário a isto calculo que sim não não estou 100% de acordo com o que foi dito a situação foi exatamente essa que foi descrita e em relação à importização de contentores frigoríficos é um facto é uma realidade há empresas companhias de navegação principalmente que já trazem muita carga seca em contentores frigoríficos embora infelizmente os contentores frigoríficos não possam levar todo o tipo de carga senão mais ainda viria no entanto e os fretes de exportação assim o comprovo e o Marco acabou de dizer também apesar de estar muito melhor do que estava há 4 anos ainda não são o suficiente para a nossa exportação não há dúvida Muito bem temos aqui uma pergunta da Alexandra Moraes Olá Alexandra aqui direcionada para a AdGav para a AdRat no âmbito da digitalização das empresas e dos serviços da AdGav e da AdRat emitem certificados eletrónicos existe algum histórico de recepção de certificados eletrónicos alimentares ou não alimentares em Portugal na ótica do importador Está sem som Paula Era isso que eu estava a ver Obrigada Eu vou partilhar esta resposta com a colega Narsenio mas sim para já toda a importação dos genes alimentícios e dos materiais em contacto se faz dentro da plataforma Traces e na plataforma Traces logo no início da crise do Covid a União Europeia declarou que os operadores poderiam circular com os documentos digitalizados haveria um momento em que teriam que entregar aqueles que não fossem originais dentro da plataforma e que não circulassem dentro da plataforma e que fossem PDFs que fossem adicionados como anexo à plataforma teriam que em algum momento os fazer chegar em papel às autoridades competentes fossem elas fossem elas DRAP ou DGAV ou até a TI mas que durante toda a crise da pandemia aceitaríamos os documentos que circulavam na plataforma e esses são considerados que são construídos na plataforma e assinados digitalmente na plataforma e esses são originais e depois os que são anexos em PDF e que funcionariam não bloqueariam os processos mas em algum momento teriam que fazer chegar os originais à autoridade competente foi isto que a Europa de uma forma harmonizada decidiu E bem? Ana? Foi isto, não foi? É este o procedimento certo? Sim, confirmo é esse o procedimento exatamente estamos a usar o procedimento de certificação eletrónica na plataforma Traces a receber os documentos de acompanhamento das mercadorias na plataforma e aqueles que precisamos de receber o original por força da legislação comunitária deixámos para outro tempo em que a questão do Covid fosse ultrapassada e pudéssemos realmente presencialmente receber os operadores em segurança e trabalhar com eles presencialmente o que estamos a fazer já com alguma possibilidade digamos nesta fase portanto estamos com trabalhadores presencialmente em esquema de rotatividade precisamente para salvaguardar quer as distâncias quer as questões relacionadas com toda a desinfecção dos locais estamos a fazer com algumas restrições mas já em regime de rotatividade aliás mantivemos sempre a trabalhar e a fazer os controlos à importação no esquema mínimo de controle dentro do que era possível na rotatividade das nossas equipas para precisamente não bloquearmos de forma nenhuma todo o trabalho que a importação exige que seja feita ao nível das autoridades para que o comércio possa fluir muito bem Pedro posso interromper Força Alexandre continua com a questão nesse caso há sem necessidade exato os certificados obrigatórios nas remessas e eu vou dar um exemplo muito concreto ainda não está ainda não é oficial o certificado não é possível carregar o original do certificado que acompanha por exemplo os figos secos da Tunísia ou as uvas passas da China ou as amêndoas do Brasil ainda não é possível ser carregado na plataforma mas é um documento obrigatório de acompanhamento da remessa tem que acompanhar a remessa neste momento aceitam-se cópias mas para completar o dossier não se bloqueia o parecer à remessa mas para completar o dossier em algum momento estes documentos têm que nos ser entregues logo que haja oportunidade estes documentos têm que nos ser entregues esta é a resposta sim para para aqueles em que legalmente é obrigatório entregar o certificado original emitido pelas autoridades de origem e que ainda não pode ser carregado na plataforma Traces o original em papel tem que nos ser entregue Ok muito bem muito obrigado agora entrando aqui com algumas questões que normalmente nos fazem até chegar aqui à Câmara de Comércio direcionadas para a Adegave e para a Adrap também quando as empresas perguntam para esta documentação muitas vezes perguntam esta documentação é obrigatória para todos os países que tipo de documentação os certificados não não há para os produtos de origem não animal que não têm questões sanitárias ou fitossanitárias portanto não estamos a falar nem de plantas em natureza nem de frutos em natureza estamos a falar de bolachas estamos a falar de biscoitos estamos a falar de massa estamos a falar de arroz bebidas azeite nem todos os países exigem certificados os certificados não são mais do que garantias prestadas pelas autoridades competentes para adestar que o produto cumpre os requisitos legais do país onde está a ser produzido ou eventualmente do país para onde é destinado e que as autoridades competentes do país onde é produzido o conhecem e sabem que ele está a ser produzido pode não ser exigido certificado por exemplo eu vou lhe dar um caso muito concreto para o Brasil não são exigidos são exigidos documentos para o azeite para o azeite para o Brasil são exigidos documentos são exigidas análises mas não é exigido nem um certificado de qualidade nem um certificado de fitossanitário contudo a prática muitas vezes leva a que os operadores venham até às DRAP pedir estes certificados que nós já dissemos centenas de vezes que não são exigidos mas como do outro lado aparentemente o despacho é mais fácil e é disto que se trata o despacho é mais facilitado porque do outro lado não querem ter constrangimentos com um inspector mais geloso ou querem que as coisas corram de acordo com os vícios e com os hábitos vêm pedir os documentos Marco como é que é no caso da China a documentação? A China tem um certificado específico que os serviços chineses o obrigam preenchido pela GAVE obviamente bastante complexo não tem sido fácil desde a cor ou desde alguma letra algum caractere chinês tem alguma diferença ou o certificado eletrónico não chegar ao e-mail certo é rejeitado é rejeitado a mercadoria não entra mas tem-se vindo a solucionar a de GAVE em Lisboa com a de Évora tem entrado sistematicamente sempre à frente dos problemas que tem havido e tem-se resolvido felizmente tudo bem com um apoio fundamental também da nossa embaixada em Pequim tem sido muitíssimo importante antes de mais queria agradecer as palavras simpáticas que o Rui tem dado à de GAVE é para nós um orgulho mas isto são produtos com questões sanitárias são as situações sem dúvida mais sensíveis mas são produtos com questões sanitárias nos produtos que nós hoje estamos aqui a tratar mais são aqueles produtos que não têm tanta interferência não andam ao colo das autoridades competentes porque realmente os produtos de origem animal têm que andar e no caso da China têm que andar ao colo das autoridades competentes quase pronto os restantes produtos estão um bocadinho fora desta desta deste âmbito e portanto às vezes chegamos ao destino e temos com constrangimento sim e nós temos noção disso muito bem peço desculpa Rui mas tinha que Marco desculpa eu ouvi aquele ruído na sala eram as colegas a sinalizar por isso é que eu fui verificar o rumo perdi-me completamente deixa-me fazer aqui outra pergunta aproveitando o tema imagina-te portanto para o mesmo destino em diferentes operações é necessária uma certificação ou são necessárias várias certificações e só para esclarecer quem está a ouvir depende depende por regra cada exportação tem que levar um certificado à exceção daquilo que são os certificados de venda livre se forem dirigidos às autoridades competentes à partida abrir o mercado e o mercado está aberto e depois vão os certificados de qualidade alimentar que acompanham as remessas se for caso disso para os volta a dizer para os produtos de origem não animal o marco se calhar cada vez que exporta a carne tem que levar o certificado preenchido da AZ isso eu tenho a certeza absoluta nos produtos com sensibilidade fitossanitária também os produtos de origem vegetal que carecem de certificado fitossanitário cada remessa tem que levar um certificado fitossanitário preenchido da AZ naquilo que é aplicável não tenho dúvida nenhuma para os materiais em contacto para os suplementos alimentares se o certificado de venda livre atesta que aquele produto naquela forma é legalmente comercializado e é dirigido às autoridades competentes do país de destino não faz sentido e nós lutamos um bocadinho contra isso mas nem sendo conseguimos e aqui uma pergunta para o Sérgio toda a gente sabe que as operações têm sofrido alguns atrasos ou muitos atrasos na altura na sua opinião o que é que teve mais impacto durante este momento e se esta situação já está normalizada portanto já temos as operações a decorrerem como decorriu no período pré-Covid depende muito em relação a tempos de trânsito depende muito de companhia para companhia e acima de tudo e mais importante de tráfego em tráfego nós temos que nos lembrar que e pegando mais uma vez eu vou pegar no exemplo da Maporal porque estão aqui porque estamos a falar da empresa mais a fundo a carga da Maporal daqui até chegar à China não vai sempre no mesmo navio e não faz um percurso direto para em vários portos faz transbordos pelo caminho também basta um desses portos no caminho estar num país que está com uma subida de Covid para haver constrangimentos nos casos de Covid para haver constrangimentos nos últimos meses penso que não tenha ocorrido muito situações desse género mas sim o que eu verifico é que há muitas companhias eu não vou estar a falar em nomes para não sair nenhuma mais prejudicada mas existem algumas companhias que devido a esses constrangimentos têm feito alterações de routings de carga que já está no mar o que é muito problemático posso-vos dar um exemplo muito prático eu tenho sim posso dar um exemplo muito prático eu tive um contentor para a Coreia que era suor-se demorar 36 dias e demorou 80 e poucos dias isto obviamente não é aceitável e muito menos seria se fosse um produto parecível por acaso não era o caso mas acontece está a acontecer e continua a acontecer há tráfegos em que acontece mais do que outros especialmente tráfegos que são tocados mais a fundo pelos problemas que o mundo está a sentir neste momento penso que em relação a tempos de trânsito será isso em relação à preparação destes embarques o mais importante já foi aqui comentado é preciso sabermos o que é que o destino exige e às vezes como acabaram de dizer como acabaram de dizer não só o que o destino exige mas o que o próprio cliente acha por vezes que precisa o importador e o importador quando diz que precisa de um certificado que não é obrigatório não é por acaso é porque ele sabe que isso vai facilitar o processo de importação mas não só temos que ter alguns cuidados e eu volto outra vez a apontar para a possibilidade de estar alguma empresa de trading a ouvirmos para o caso de alimentos que vão refrigerados por exemplo há uma tendência nas tradings natural que é a vida delas é o ganha-pão das tradings em tentarmos maximizar lucros e por vezes misturam-se mercadorias no contentor que não se deveriam misturar em casos de mercadoria refrigerada e o que pode acontecer é que metade dessa carga ou parte dessa carga vai chegar ao destino danificada porque não foi à temperatura ou com a umidade que devia de ir dentro do contentor portanto são coisas que também convém ter a atenção e mais uma vez temos nós e a Câmara do Comércio juntamente com todas as autoridades competentes estamos cá para poder ajudar para que não aconteçam essas situações como é ovo Marco quer fazer aqui algum comentário sobre essa questão do trânsito até a chegar Bom nós no todo o transit time temos a ter até agora não temos tido grandes alterações pós-Covid durante o Covid houve um problema grave de estacionamento de contentores quer nos portos chineses quer ao largo mas hoje estamos com os 35 até aos 40 dias em quase todas as operadoras menos uma que é a One que é a única que faz o transbordo pela Holanda Rotterdam Amsterdão que demora mais algum tempo mas não tem tido nenhuma carga quando um atraso significativo faça aquilo que era os ETA expectáveis até agora não se prevê até ao final do ano que haja grande alteração disto mas obviamente na China nunca se pode saber bem o que é que vai suceder se houver mais alguma vaga de Covid Marco na China e no mundo atual se me permite dizer isso isto é tudo muito instável neste momento mas que está bem melhor do que estava em Janeiro e Fevereiro isso não há dúvida nenhuma Uma das perguntas que nos fazem também é se todas as empresas são sujeitas a inspeções por parte da DGAV e a hora da DRAV Bom na nossa área de matadores e salas de processamento de carne nós temos o pessoal da DGAV sistematicamente todos os dias connosco na operação de manhã até ao final todos os contentores em particular da China derivado do cuidado que exige são todos selados e vistoriados por uma pessoa da DGAV todos os contentores não há nenhuma carga que saia sem que a DGAV esteja presente exige muito trabalho por parte da DGAV obviamente e a presença é obviamente não há forma só mesmo com a DGAV fazendo a vistoria Está sem som Paulo Obrigada Marco pela ajuda isto isto reflete muito bem aquilo que eu iria dizer neste momento não desejo que nenhuma empresa que exporta não tenha sido controlada pela DGAV é evidente que fazer pão ou fazer bolachas tem questões sanitárias muito menores do que tem um matadouro ou uma sala de desmancha ou um processamento de carne portanto aliás se vocês forem à nossa página vê aí os planos de controlo e eu citei-vos os planos de controlo plano de controlo da agroindústria tem lá a nossa matriz de risco associada e até se consegue ver de quanto em quanto tempo é que as empresas tendo o grau de cumprimento 1 são vistoriadas mas sim devem ter sido já todas vistoriadas para a DGAV se não foram se tencionam exportar venham previamente e com tempo até nós para ser agendado o controle para depois serem registadas no CIPAS para depois poderem começar a exportar e terem os certificados em tempo útil e não terem que estar à espera porque fizeram um negócio e ai 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 agora os maus são os senhores da DGAV ou os senhores das DRAV porque depois esse é que tem que dar a cara porque ainda não tiveram o controle feito e não têm agenda para agendar o controle Obrigada pela pergunta Nada Muito bem Aqui outra acho que ficamos explicitos Seria interessante perceber que tipo de adaptações eu sei que mencionou brevemente na sua apresentação Paula sobre estas transformações que a pandemia também trouxe à própria DGAV mas que adaptações nomeadamente tecnológicas é que a DGAV pode dizer que foram determinantes para que as coisas pudessem correr dentro de uma normalidade possível durante este período e que vieram para ficar se algumas delas vieram para ficar Bem este webinar é uma das evidências não é? Nós nunca nos tínhamos visto nem encontrado e esta forma à distância de eu não sei onde é que são 99,9% dos participantes sei que um senhor é do Porto acho muito estranho que os outros sejam todos de Lisboa mas por mim tudo bem mas esta forma de nos encontrarmos e de termos uma conferência com 52 participantes desde logo é uma delas mas nós tivemos de imediato que agilizar a certificação eletrónica que já estava que já estava iniciada mas havia documentos por exemplo que uma vez certificados por nós e eu tenho esse caso concreto certificados por mim iam ao MENÉ para ser validada a minha assinatura para alguns destinos Médio Oriente por exemplo e eu tive que agilizar com os colegas do MENÉ e eles exigiam uma assinatura à caneta e um carimbo e eu tive que agilizar com os colegas do MENÉ e disse a partir de hoje a certificação é eletrónica e não há cá canetas e carimbos porque o documento não vai por correio o documento vai por via digital desde logo também a nível da Europa se agilizaram logo e quase de imediato a certificação eletrónica quer na importação como na exportação e na exportação muito mais que na importação sendo tendo sido construídas listas de entidades receptoras dos e-mails da certificação para onde as autoridades competentes devem enviar os seus certificados para chegarem ao destino antes das mercaderias portanto com conhecimento aos operadores como é evidente que os operadores têm que saber para quem é que foi enviado mas essas listas foram de imediato construídas e no fim de março já existiam umas listas preliminares dando nota de quais eram os endereços institucionais para onde é que se deveriam enviar os certificados eletrónicos em diferentes países de destino na exportação de modo que tudo isto não bloqueasse eu acredito que houve muitos bloqueios muitos bloqueios no trânsito muitos bloqueios não houve atraso na emissão de certificados não houve atraso nem que eu saiba nem houve atrasos no no desembarraço aduaneiro na importação nem houve atrasos na emissão de certificados pelo menos da nossa parte não houve eu penso que também não houve havia alguns controlos que não tinham sido feitos e esses tiveram que ser feitos e portanto aí houve alguns constrangimentos sim muito bem não sei se alguém quer acrescentar exatamente exatamente sobre certificação eletrónica estão aqui as colegas a sinalizar se calhar a engenheira Ana Arsénio é a pessoa mais indicada também para 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 dar o seu testemunho também em Portugal na exportação passámos a usar a certificação eletrónica que era uma coisa que não estava em uso por sistema sim posso posso dar esse testemunho em primeira mão de facto com o Covid tivemos que tomar algumas medidas para que os nossos trabalhadores e os nossos utentes nomeadamente os exportadores e também os importadores pudessem trabalhar connosco minimizando os riscos e então foi identificado por nós e em articulação com a DGAV a possibilidade de implementarmos a assinatura eletrónica nos certificados que acompanham os produtos de origem vegetal ou os produtos compostos a partir de produtos não animais para exportação para países terceiros e de facto em julho implementámos a assinatura eletrónica para todos os certificados e estamos a fazer essa certificação eletrónica ocorreram situações pontuais com alguns exportadores nomeadamente por causa das autoridades competentes dos países de destino que nós casuisticamente e caso a caso estudámos a situação e fomos esclarecendo as autoridades dos países de destino ainda há salver uma situação com um país que estamos a tentar realmente que a certificação eletrónica não seja substituída pela assinatura manual porque de facto há alguma existência mas nós queríamos insistir com a certificação eletrónica ela de facto melhora o trabalho de todos de nós e dos operadores económicos flui tudo muito mais rapidamente do ponto de vista também de saúde pública é mais seguro e temos uma boa experiência porque de facto um país no meio de centenas é um caso pontual por isso temos a implementação foi a 100% e a adesão também com essa exceção que estamos a tratar mas acreditamos que realmente é o futuro e vamos manter este procedimento mesmo pós-Covid então podemos concluir que o Covid também permitiu uma maior aproximação entre os operadores as empresas e os organismos públicos neste caso a de Gave com as empresas eu acho que permitiu mas não só com a de Gave com a Drap também com as Drap também com todos os intervenientes acho que ficamos todos aliás ao colocamos nos nossos portais todos os nossos contactos ficamos acabamos de ficar todos um bocadinho mais próximos claro portanto isto facilitou muita interação tivemos todos que dar um bocadinho mais de nós tivemos a sorte de estar a trabalhar para resolver para ajudar a resolver os problemas de todos e também termos todos que comer por isso porco muita carne de porco pelo menos tudo tudo e sem dúvida e sem dúvida que aqui na importação e na exportação na primeira linha estão as direções regionais de agricultura e pesca claro e este SAFES os serviços regionais de veterinária das regiões nos produtos de origem animal pronto portanto em primeira linha estão sempre os colegas das regiões e nós na coordenação e muito em back office mas sim é isso mesmo Paula e é só reforçar a dizer que de facto estamos na primeira linha mas temos por trás toda a casa montada lá de gave e o plano operacional para fazer no fundo desde o primeiro dia termos dado conta de toda a certificação necessária na importação e na exportação de facto não parou tivemos um período de adaptação e por isso avançamos por exemplo a certificação eletrónica dos certificados à exportação e também houve as regras europeias de aceitar os documentos não originais e também nos adaptámos na realização dos controlos internamente também na preparação de todo o equipamento necessário para a proteção dos trabalhadores mas não parámos e continuámos também a acompanhar porque o comércio não parou nós acompanhámos também esse trabalho com estes procedimentos que quer a União Europeia quer a de gave construíram e que nós estamos a aplicar e que nos parece que correu bem e está a correr bem dentro deste panorama que é o COVID-19 e as adaptações que tivemos que fazer e não vamos voltar para trás nomeadamente os procedimentos que correm bem para ficar não é? Exato Muito bem não tendo aqui perguntas por parte dos nossos participantes é um bom sinal acho que é suficientemente esclarecedor tudo aquilo que está a ser transmitido eu tenho só aqui uma última pergunta mais geral para todos como é que vem o futuro? como é que vem o futuro na parte logística? como é que vem o futuro da mapa oral para a frente? obviamente futurologia nesta altura ainda mais difícil é mas como é que é tendo em conta uma normalização da situação para a frente? com isto que aprendemos como é que vem o futuro dos operadores logísticos? Sérgio resumindo eu sou uma pessoa otimista por natureza para começar portanto nunca poderia dizer que vejo as coisas mal não vejo nunca vejo mas acima de tudo aquilo que tem sido demonstrado por estes últimos meses é que há sempre oportunidades há sempre oportunidades de negócio há sempre oportunidades de trabalho para quem queira trabalhar e para quem queira fazer pelas oportunidades não tenho dúvidas nenhumas que na área alimentar como noutras áreas as oportunidades existem o mundo está diferente estamos numa altura especial e há procedimentos diferentes daquilo que existia antes como acabaram de reforçar também agora mesmo houve muita coisa que melhorou quando houve este início de pandemia houve muitos processos que eram muito burocráticos que foram simplificados e logo aí obviamente que esta pandemia é uma coisa negativa mas que trouxe algumas coisas boas para além dos procedimentos terem sido simplificados volto a dizer que o que às vezes é mau para uns é bom para outros há oportunidades de negócio em todo lado e nós como operador de logístico a nossa vida é essa a nossa vida é ajudar os importadores e os exportadores portugueses e felizmente temos verificado que estes últimos meses para nós ou pela capa logo mas penso também pelos transitários em geral soubemos tirar de uma coisa má soubemos tirar alguma coisa boa pelo menos soubemos ajudar os importadores nas importações das PPEs por exemplo os equipamentos de proteção soubemos encontrar países que quando pararam nós estivemos cá Portugal esteve cá para produzir quando outros países pararam vai acontecer ou vai acontecer no futuro muito provavelmente também o contrário o mundo não para acima de tudo o mundo não para e as oportunidades não param e a nossa visão é otimista como não poderia deixar de ser porque o mundo não vai parar por causa desta pandemia que há de passar e nós devemos voltar às nossas vidas relativamente normais e o meu otimismo faz-me mais uma vez dizer que espero que daqui fiquemos com as coisas boas que a pandemia nos trouxe e que voltemos às coisas boas que tínhamos antes da pandemia um bom mote obrigado Sérgio Marco para bem nós na área das carnes estamos habituados a viver sempre com momentos que não são de Covid mas já foram dos nitroforanos já foram da peste subina já foram de tantas coisas que estamos habituados a mais uma por isso a minha equipe e as pessoas que estão comigo sabem que nunca temos problemas apenas temos desafios para fazer vemos sempre bem o momento que atravessamos a Mapural nesta fase está na fase de investimento estamos a fazer a requalificação da unidade é um investimento grande do grupo obviamente vemos o futuro como um grande desafio para nós para o grupo a nível nacional mas encaramos apenas o mercado externo ou seja este projeto é um projeto de 100% de exportação só podemos olhar para isto com vontade de continuar e vencer este projeto muito bem muito obrigado Marco Paula se calhar e Ana Arsena também lhes pedia que algum comentário de cara ao futuro da DGAV e da DRAP como é que o veem? temos que ver de forma risuosa não podemos ver de outra forma nós tivemos aqui como eu tenho a vantagem de estar aqui com duas colegas tivemos aqui a ver um resumo ver se tinham sido focados todos os aspectos que nos foram que a CIP nos fez chegar e percebemos que há aqui uma pergunta que penso que não terá sido claramente respondida e eu aproveitava estes dois minutos que me deu ainda para responder se o produto for feito especialmente para exportação quem é que o controlo? ele é feito em Portugal para exportação pode ser feito para exportação é controlado pela DGAV ou pela DRAP com indicação de que é feito para exportação eu vou-vos dar um exemplo imaginem que há um determinado destino que exige um aditivo não permitido na Europa ou que permite um aditivo não permitido na Europa não autorizado na Europa o produto pode ser feito com esse aditivo desde que depois prove que todo ele foi expedido pronto e precisa e precisa de está aqui a doutora Marta a fazermos chegar as indicações não apareceu muito tímida precisa de registro certificado ou precisa ainda de uma outra coisa muitas vezes o que nós pedimos é a ficha técnica do produto datada e assinada na data de produção deve constar no manual de qualidade e nós no nosso controle nós certificamos nós o ADRAP e depois no nosso controle pedimos que nos mostrem aquela ficha técnica e que evidência de que aquela ficha técnica consta no manual de qualidade e que está datada e assinada de acordo com o que nós temos ou se foi atualizada porque é que foi atualizada é um bocado o controle que nós fazemos nestas situações acho que é um bom esclarecimento tinha passado essa pergunta tinha passado em branco e eu acho que era importante mas tudo isto é risonho a exportação é um fato por medida se tiverem problemas venham até nós vamos continuar a exportar vamos continuar a trabalhar em conjunto o Covid é um desafio foi um desafio para nós e implementou muitas práticas que nós não tínhamos designadamente práticas digitais que nos aproximam e que tornam os processos mais célebres vamos viver com eles e com os outros como diz o Sérgio vamos viver também com as coisas boas do antes do Covid que agora não temos Muito bem não sei se a Nascene quer complementar Sim complemento é mesmo um complemento de facto vamos neste caminho e o Covid deu essa oportunidade um caminho de transparência um caminho de parceria com os operadores económicos com quem trabalhamos na senda da digitalização e também da celeridade que estes processos todos exigem e depois trabalhando sempre no rigor do nosso trabalho também foi muito focado pela colega Paula Bico o rigor na certificação portanto em todo em todo o acompanhamento do processo produtivo e depois do processo de remessa das mercaderias para os países terceiros por isso somos aqui também um parceiro na construção de um sistema de certificação rigoroso que seja reconhecido pelos países terceiros Muito bem Da nossa parte gostava de finalizar e agradecer a todos novamente a vossa disponibilidade para nós foi muito bom nós temos feito desde como comentei desde cerca de abril maio webinars sobre diversas temáticas este é o terceiro com organismos públicos fizemos um primeiro com as Alçandegas depois com o Infarmed e agora convosco e eu posso dizer que acho que é também um sinal muito positivo que este Covid trouxe foi esta aproximação se bem que digital mas que permitiu a todos também desmistificarmos algumas questões relativas aos organismos públicos por exemplo e por isso acho que permitiu também aproximar as empresas de todos os organismos públicos que as tutelam e por isso acho que isso é um fator muito positivo e eu espero que isto tenha vindo para ficar porque todos mais próximos depois também podemos ter soluções muito mais rápidas nesse sentido agradeço a todos ao Sérgio ao Marco a todas as nossas oradoras por parte da DGAV e da DRAP muito obrigado pela vossa disponibilidade e espero vê-las em breve aqui na Câmara de Comércio fisicamente ou noutro webinar de forma digital muito obrigada 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 boa tarde obrigada 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 obrigada